No OCP Esports de hoje você confere o Jaraguá Futsal, que se prepara para mais um compromisso na Liga Nacional, o Jaraguá Breakers, que tem um clássico pela frente no torneio touchdown, o Esporte Clube Jaraguá, que tem mais uma rodada na Série C do Campeonato Catarinense e o fim de semana agitado no futebol e amador de Jaraguá do Sul. Confira! Após a derrota para o Orlândia por 2x1 no começo da semana, o Jaraguá Futsal volta a atuar na Liga Nacional na próxima segunda-feira. Na Arena, o time comandado pelo técnico Sérgio Lacerda encara o Lagiado às 8h15 da noite em duelo válido pela terceira rodada do retorno da segunda fase. A equipe aurenegra ocupa o terceiro lugar da Xaviá com 12 pontos, atrás apenas do Joinville, que tem 14, e o líder Orlândia com 16. O confronto contra os gaúchos é tratado de suma importância pelo elenco, já que na quarta colocação, com 12 pontos, a equipe está apenas 2, na frente do próprio Lagiado, que é o quarto, e o Guarapuava, que também tem 10. Para quem quiser acompanhar o confronto direto entre Jaraguá e Lagiado pela Liga Nacional, pode garantir o ingresso de forma antecipada nos pós-venda que estão na descrição do vídeo, no valor de R$ 20,00 para as cadeiras numeradas e R$ 15,00 para as arquibancadas superiores, com opção de meia entrada no valor de R$ 7,50. Agora falando de futebol americano, o Jaraguá Breakers tem um compromisso importante pelo torneio Tantidal neste sábado. No ginásio municipal de Massaranduba, os quebradores enfrentam o rival Tibor Rex, às duas horas da tarde, neste que é considerado o maior clássico do esporte no Brasil. Com duas vitórias e uma derrota na competição, o time jaraguense busca mais um triunfo para se manter forte na briga por uma vaga nos playoffs. Os nossos treinos têm sido muito puxados, a gente vem treinando quatro vezes por semana, a gente está dando os nossos melhores, não só nos treinos, mas nos essas treinos, né? Então, assim, a minha expectativa é a melhor possível, a gente com certeza vai com tudo para cima do Rex, e o nosso objetivo sempre é ganhar, principalmente agora que a gente quer ser muito campeão da nossa divisão e aí dar sequência nos playoffs. Então, assim, foco total no jogo, o pessoal está tirando tempo de trabalho, tempo livre só para focar no jogo, estudar, se dedicar nos treinos e dar o melhor. Sábado vai vencer quem for o melhor e a gente quer ser o melhor no sábado. Ressaltando que este clássico pelo torneio Tantidal acontece no estádio municipal de Massaranduba e os ingressos custam o valor de R$ 20,00 e podem ser garantidos na bilheteria do estádio. Trocando a bola oval pela redonda, o Esporte Clube Jaraguá entra em campo para mais uma rodada da Série C do Campeonato Catarinense. Neste sábado, o Leão do Vale encara o Maga no quinto jogo do turno da competição, às três horas da tarde, no estádio do Botafogo. Atual quinto colocado com cinco pontos, os comandados do técnico Biro precisam da vitória para continuar sonhando com o título da primeira etapa do estadual, que dá uma vaga direta para a final. Nunca pode desacreditar, né? E a gente vai trabalhar para que possa vencer esses últimos jogos e vamos torcer também para o tropeza dos outros times. E é isso aí. Vamos com tudo para pagar esse turno. Dá para acreditar na matemática, mas futebol tem que ganhar, né? E a gente sabe que é muito difícil. E nós temos três jogos que dá para a gente fazer os nove pontos e pensar já também no retorno, né? Porque é ponto corrido. A gente acredita que dá para fazer a final com eles, sim. Mas o grupo está jogando bem. Fizemos um grande jogo lá em Ibirama. E agora é sorte. O fim de semana também será agitado no futebol amador de Araguazú. No sábado, a segundona terá sua primeira rodada da segunda fase e a Interclubs tem seu pontapé inicial. Já no domingo, começa as oitavas e final da Copa Interbairros, além do início da Copa Estopaque de Futebol Society. Informações sobre os confrontos, horários e locais dos jogos você pode conferir na edição impressa e no site do jornal Correio do Povo deste fim de semana. E é com essa movimentada agenda do futebol amador de Araguazú que a gente encerra mais um OCP Esportes. A gente volta na semana que vem, trazendo mais destaques do esporte em Araguazú região. Até mais! A gente volta na semana que vem,